Olá caros cinéfilos e cinéfilas, bem-vindos a mais um Drops do Cinema Brasilis, baseado na série de mesmo nome que está lá no canal Cinemascope, em que eu conto toda a história do cinema brasileiro. E este, na verdade, é um desdobramento para trazer para vocês algumas pérolas aí relacionadas ao cinema brasileiro que não estão contemplados no Cinema Brasilis, a série, mas que eu trago aqui para vocês poderem apreciar. E hoje nós vamos falar do dia que Norma Bengel, a nossa eterna Norma Bengel, foi jogada no covil dos leões, exatamente. Recentemente a TV Cultura liberou no canal deles no YouTube o programa Roda Viva, em que a Norma Bengel participou em 1988 por ocasião do lançamento do filme Eternamente Pagou, que foi o primeiro filme que ela dirigiu, não é? E eu assistindo a essa entrevista, eu gosto muito das entrevistas antigas do Roda Viva, principalmente, com os cineastas, eles levavam muita gente bacana do cinema para o centro do Roda Viva, mas eu fiquei impressionadíssimo com essa entrevista da Norma Bengel, porque há ali um clima muito hostil para com ela, né? Primeiro que, na verdade, ela está rodeada de entrevistadores homens, só homens. Não colocaram nenhuma atriz, nenhuma jornalista, nenhuma crítica de cinema naquele momento para participar do debate junto com a Norma Bengel ali. E depois parece que existia já um pré-programa, né? Um pré-roteiro para que ela fosse encurralada em questões muito complicadas, inclusive diminuindo ela como pessoa e como atriz, né? Então é muito interessante, vocês vão assistir a essa entrevista, tenho certeza, porque o link vai ficar aqui. Vocês vão perceber que ela já começa fazendo uma espécie de manifesto, lendo algumas notas ali a respeito de como ela já vinha sofrendo a partir do lançamento de Eternamente Pagou, uma série de críticas que não tinham nada a ver com a questão artística, né? E tinha muito a ver esse manifesto com o embrólio que aconteceu com o roteiro do filme, porque passou por algumas mãos, foi ali baseado numa espécie de biografia artística escrita pelo poeta Augusto de Campos, né? Pagou, vi da obra, que é um livro que foi relançado recentemente, muito bom, digas de passagem. Havia esse embrólio quanto a quem assinou o roteiro, quem tem direito aos direitos do filme, etc. Não vem ao caso esmiuçar tudo isso. Mas o fato é que isso parece que se torna, nessa entrevista, uma espécie de desculpa para que esses entrevistadores comecem a encurralar mesmo a Norma Bengel, perguntando para ela por que ela deixou de ser vedete e foi dirigir, se isso tinha a ver pelo fato dela já estar velha, quando ela estava com cinquenta e poucos anos ainda. E ela diz, não, eu não estou velha, né? Quer dizer, ela refuta. E ela bate de frente com todos eles. É até um pouco incômodo, porque nós vemos que a Norma ali no meio, ela está assustada, mas em nenhum momento ela deixa de responder com firmeza e se impondo, tentando desconstruir aquela imagem que esses homens ali em volta que estão tentando perpetuar, da Norma Bengel, atriz que apareceu nua, foi o primeiro nu do cinema feminino, e que então isso não garantiria a ela o direito de dirigir um filme ou a legitimidade de realizar um filme como diretora. A gente percebe o clima machista ali, né? Principalmente quando ela vai dizer também que ela só conseguiu fazer Eternamente Pagou depois de muito peregrinar pela Embrafilme, pelos produtores associados, e teve de falar com o presidente, na época o José Sarney, para que, pelo amor de Deus, libere o meu projeto para que ele seja financiado pela Embrafilme. Ela havia tentado já algumas vezes emplacar esse projeto de Eternamente Pagou, que é um filme bom, é um filme que traz a Carla Camuratti no papel de Patrícia Galvão, né? Nem preciso dizer Patrícia Galvão, grande ícone aí da nossa cultura brasileira, das artes e da literatura brasileira, uma mulher de resistência, foi casada com Oswald Andrade. Então a gente consegue espelhar muito, né? A Pagou, de verdade, né? A Patrícia Galvão, que foi uma guerreira, uma pessoa resistente, com a própria Norma Bengel tentando se safar ali daquilo que parecia ter sido programado para constrangê-la. Mas vocês podem assistir e tirar as conclusões, vocês mesmos, e também podem assistir ao filme Eternamente Pagou. Norma Bengel, infelizmente, ela não teve um fim muito feliz. Depois ela se envolveu num outro embrólio com a prestação de contas do segundo filme que ela dirigiu, que é o Guarani, não é? Nos anos 90, no momento da retomada. Isso afetou profundamente ela no âmbito pessoal. Ela acabou adoecendo, definhando, mas ainda deixou pra gente esta obra maravilhosa, que é a autobiografia dela, em que a gente entende que essa mulher tem uma história maravilhosa e é uma das mulheres mais importantes da história do nosso cinema e também do cinema mundial, já que ela teve uma grande carreira internacional. Eu espero que vocês aproveitem essa dica. Vão lá no Cinema Brasilis, a série completa, pra ver muito mais coisas a respeito do nosso cinema. E eu espero vocês no próximo Drops. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.